E aí Ora viva aí pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês Vamos aqui para mais um jogo aqui no Sensível Love Soccer Vamos aqui para Braga Benfica Vai ser um jogo Sensível Nós estamos à frente por 3 pontos Vai ser giro vai Bicho, tudo ilusinado Meu Deus Ação Este Goarta Secovich É para isto mesmo Isto também é um beira Desenado Está tudo ilusinado, então vamos a nossa melhor tática, é a defesa Mas tem que ser mesmo defesa mesmo É uma defesa Grausick Vamos aqui, tem que ser assim Aça Santos Aça Santos Aça Martíntica não é melhor não O Ricardo Bortra fica aqui, pode ser preciso, não é? Nunca se sabe E vai ano também Vai ano também Só pode ser preciso, e aça na frente Vamos a ver se a gente consegue levar de volante Vamos a ver se a gente consegue levar de volante Esqueçam de dar aquele like sim Subscrever o canal Espero que gostem da gameplay aqui do jogo Eu gosto bastante Parece que os jogos também não jogavam, não é? Eu acho Vou baixar aqui o som do jogo que está altíssimo Aí vamo, vamo que vamo Vai, ir logo para a baliza, isso, isso Isso que estes garros não há para ver Ah, não, não Não, não Sai, sai daí, sai daí Vai, vai, vai É isso É isso É isso É isso Andas sendo de baixo Mas sai daí que bom É isso a dia brincar com isto Excelente oportunidade a barra e ser assim a que ser assim ó e já ganhamos o zero canta gola aça a lá 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 tá muito bom muito bom zero tá excelente agora braga vou agora o benfica vai pressionar e vamos estar desgraçados a nossa vida ai jesus que sorte que sorte a ser a pressão é isso para frente sai daí a minha mãe do céu sai daí a segmentar o bananaspá faça que bananaspá faça ou se admitam a uma equipa destas não se admita a localiza está na época como loucos a amusão no meu avançado por vocês essas são os castelhos do canaço castelhos do canec pá sai daí cabala pá nossa Ah, cacetado do diásco mais uma cacetada! Ah, boa! Merda! Dourinha da pastora, pá! Ah, para a frente, pá! Ah, dai! Ah, meu Deus, que estes gajos são um perigo, mano! Está um empatezinho, o que não está mal, o que não está mal, não é? O que não é excelente se empatasse! Ele é campeão já! Uma coisa que eu não acredito que empate! Esta equipa do Benfica, Jesus, jogam muito a bala! Eu nem toque na bala! É vocês que me estão a ver, nem toque na bala! É que nem dá para tocar na bala, não dá! Não dá! Não dá! Para tocar, eles não me deixam! Só assim as suas saídas! Mas este agora está... Está lesionado! Está bem, está! Está lesionado, já não mexe na xicha! Sai daí! Isso! 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 Isso eu te casso com a cabeça, pá! Olha aí, pá! Isso! Vai, 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 vai! Cagando da gola! Fosca! Isso assim tá bem! Luzinado e tudo! Olha aí, só as caras! He, he! Vamos substituir... 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 Não está! Vai entrar quem? Vai entrar... Wilson... Tambaiano... Está tudo bem! Estamos vencendo o Benfica em casa do Benfica! O Benfica 3-1! Incrível! Incrível! Ainda vão empatar! Mas mesmo que empatem já é muito bom! Já é muito bom! Ah pá! Corta isso! Corta essa merda aí! Pá! Que sorte! Que sorte! Que sorte mesmo! Que sorte mesmo! Que sorte! Posta! Vai, vai! Isso! Isso! Passa! Isso! 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 Vamos passar! Isso! Isso! Pata ali! Pata ali! Isso! Pra ali! Ai! Ai ai ai, é quase, Boaaa! Excelente a vitória com tudo ilusionado, impressionante a força do Sporting do Braga Olha bem este! 2-1 Espetáculo pessoal, espetáculo! 6 pontos, já podemos saltar araraaaaaa arraraaa Podemos saltar, podemos saltar, somos quase campeões, quase campeões Dificilmente Dá uma aliança Os chaves São empates E para são empates Mas Estamos bem lançados para o campeonato Ah Oi Já temos uma oferta Para quem é E olá para o antigo Moscovo Hummm Considerar Já temos uma oferta do locomotivo de Moscovo Para treinar O locomotivo de Moscovo Oferta Oferta de emprego Ah estamos quase a acabar Mas agora Agora só temos jogos Mais ou menos Difíciles E a gente venceu Espero que vocês tenham gostado Deixem o vosso like Subscrevam o canal E agradeço a presença De vocês todos Beijinhos e abraços Fui